Bahia Bahia Um charme sem igual, só alma Cheia de alegria, saudades Das praias de água quente, Bahia Tomou o Iuba do início Balanço natural, de festa E nem soukana do fã, Bahia Tomou o Iuba do início Tomou o Iuba do início Bahia Bahia Um charme natural Cheia de alegria Bahia Praias de água quente Balanço natural Bahia Um charme sem igual, imenso carnaval Bahia, balanço natural Bahia Bahia Balanço natural Bahia Balanço natural Bahia Bahia Balanço natural Não chame sem igual, não Bahia, um charme sem igual, só uma cheia de alegria Saudades das praias de água quente Bahia, do Moil para a Emissão Barranço natural de festa, imenso carnaval Bahia, do Moil para a Emissão Barranço natural de festa, imenso carnaval Bahia, do Moil para a Emissão Barranço natural de festa, imenso carnaval Bahia, um charme sem igual, só uma cheia de alegria Bahia, do Moil para a Emissão 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 Monsu Natural Monsu Natural